Oi pessoal, acabo de realizar uma sessão de fotos na agência Lentes em Foco com o fotógrafo Telinho White que por acaso dispensa qualquer tipo de apresentação. O ensaio fotográfico foi magnífico, espetacular, aguardem pelo resultado e tenho a certeza que vão gostar das fotos. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho